Começa agora uma viagem maravilhosa pelo mundo da Catira, uma manifestação popular da cultura e folclore brasileiros. Uma tradição que já dura 450 anos. O nosso roteiro inclui 29 cidades do centro-oeste e sudeste, onde sapateiam dezenas de grupos. No trajeto, será possível entender as diferenças e a influência de cada região em relação à coreografia de uma cultura popular que encanta a alma do povo brasileiro e que se chama Catira. Na verdade, quase no início da cidade, já existe aqui a Catira. E aí vem resgatando, aos poucos os mais jovens vem aprendendo e com isso a Catira, a tradição daqui continua desse jeito. Porque igual aqui na nossa cidade, é a cidade dos catireiros. É o berço caipira, vamos dizer assim. Isso aí vem dos nossos antepassados. Então, desde criança eu vejo pipoca, os catira um aqui, outro lá, na casa do meu pai, na casa do pai dele. E veio uma tradição de família. E a gente está puxando esse fio dessa miada aí. Nossa região foi criada o seguinte, nós somos descendentes que viemos lá de Goiás, meus pais, meus tios, meus avôs, tudo era catireiro. Então, isso acho que vem do sangue. A gente mudou aqui para o Mato Grosso do Sul e trouxemos essa tradição para cá. E aqui implementamos catira aqui em Alcinoppo. Tinha catira na fazenda do meu avô, isso há 100 anos atrás. Depois veio meu pai, tinha um grupo de catira aí, com os irmãos deles, era uma turma de violeiro. Isso aqui foi um foco de catira. Começou numa cerca de 45 anos atrás. Começou com o trabalho de Fermino, depois ele faleceu faz dois anos que ele moveu. Então, eu fiquei no lugar dele, certo? Assumindo o lugar dele. É uma história que me dá vontade de chorar. Eu acompanhava meu pai nos catira, meu pai era violeiro. Sempre que ele ia nos catira, naquelas traição, eu ia junto com ele. Saía de madrugada, ia passar traição nos outros, eu ia com ele. E foi assim até ele morrer. Na verdade, o que acontece é que a família nossa já canta folia de reis e dança catira, já tem aí uns 150 anos, mais ou menos. Então, a gente vem carregando aí, levantando essa bandeira. Mas eu tenho essa faixa de 55 a 58 anos que eu danço catira, graças a Deus. Quando eu entendi de catira, eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Mas aí eu ensinou e eu pedi, eu via os meus pais, meus filhos, eles gostam de dançar catira. E gostei muito e ficava observando o que eles faziam e era pra ele poder fazer também. E gostava, eles gostaram também e dessa época pra cá, o velho foi indo embora, foi ficando novo e lá vai, e daqui uns dias vai ser eu. Mas eu não espero que seja já já, não. Mas graças a Deus. Ela vem de pai pra filho e nós estamos tentando, com o Catira Bota de Ouro, manter essa cultura aí de pé. Essa é a base forte desse trabalho. Nós percebemos que as pessoas que se envolvem com catira, trazem as lembranças dos seus antepassados. Então, os catireiros nossos, do grupo adulto, são filhos e netos de catireiros. Eu comecei já, aos 6 anos de idade, meu pai era catireiro. E então nós apresentávamos lá na região de Reginópolis, Arealba. E chegando em Hortolândia, eu encontrei essa família maravilhosa dos Gloomer, dos Camargo, dos Giraldelli. E nós iniciamos, em 2006, o resgate do Catira em Hortolândia. Quanto a nós, a Catira dos Teles, isso vem vindo de bisavô, passa por avô, vem pro tio, pai. De uma época bastante, bem distante, aproximadamente 100, 150 anos, já existia os parentes nossos. Meu avô veio de Minas pra cá, aí passou a dança do catira pro meu pai. E meu pai passou pra nós. Eu passei pra Sobrinhada, tem neto do meu pai, tem tudo que dança catira. E são cantadores. Somos em 30, provavelmente. Nós já tivemos a oportunidade de dançar em 30 catireiros. Nós tivemos o evento em São José do Rio Preto, semana atrasada. Lá nós tivemos que dançar em 4 grupos, simultâneos, né? Da mesma família. O mesmo grupo se dividiu em 4 pra caber no palco. Não, a esperança que a gente tem é que, através de um grupo desse, surja ali um violeiro e ele vai formar na família dele um grupo de catira. Porque, realmente, uma dança familiar aqui em casa, nós encontramos aqui em julho e dezembro. Isso é infalível. Meu pai tem um ditado seguinte. Lá em casa, começou a querer andar, né? Ele ficou de pé, se segurou. Se não bater o pé, pode fazer DNA, que não é da família. Provavelmente tem algum problema aí. Então, o DNA é o catiro. Mas, por incrível que pareça... E é interessante. Você segura a criança, ele bate a viola e eles começam a bater o pé. A nossa família, quando une, de um lado e do outro, nós juntamos uma brincadeira de aniversário, nós fazemos a média de 30 catireiros, só da família, de um lado do meu pai e do lado da minha mãe. Então, por isso que é muito importante essa família, a tradição. Aquilo que é raiz é muito importante preservar. Então, a música raiz, ela é muito importante por isso, porque ela vai mantendo essa tradição que é nossa, que é do povo, que é do povo caipira, que é do povo da roça. Então, eu sou um catireiro velho. Falar um catireiro velho, eu... E aí eu vim... Vim do berço da Amador, né? Vim do berço. E estou aí até hoje, né? Com 69 anos, de idade. Então, é a tradição que mais me preocupa, porque eu gosto demais. E toda a vida gostei das modas, daqueles antigos, violeiros, né? E eu preservei alguns. Então, enfim... Então, hoje, os alunos, as nossas crianças orassatubenses, elas aprendem o catireiro na escola. Elas aprendem a importância de preservar as tradições na escola, desde criança. Então, eu prezo a catira como prezo a folia, como prezo a culinária, como prezo a medicina popular, e daí pra frente. Eu acho que esse conjunto de saberes tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado.